Com a missão de preservar, salvaguardar e disseminar os valores, as tradições e a memória do Exército, o Museu Histórico do Exército Brasileiro é um dos principais museus militares do Brasil. O museu ocupa parte do forte de Copacabana desde 1987, recebendo mais de 40 mil turistas por mês. O Coronel Júlio, é o diretor do museu, destaca a importância do espaço. É notório a alegria e a satisfação das pessoas que nos visitam. Nós estamos entre os cinco museus do Rio de Janeiro de melhor qualidade, o Museu Histórico do Exército. O museu apresenta importantes fatos da nossa história militar terrestre, que são contados nos salões Colônia Império, República e disposições temporárias e curiosidades. O Salão Colônia Império apresenta o período de 1500 a 1889, retratando cenas desde a chegada dos portugueses ao Brasil, até a queda da monarquia e a proclamação da República. Já o Salão República mostra a atuação do Exército Brasileiro até 1945, desde Floriano Peixoto à Consolidação da República, modernização do Exército, o Marechal Rondon e até a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O nosso Museu Histórico do Exército, hoje, além disso, ele tem dois salões de curiosidades, onde nós procuramos diversificar os painéis, as vitrines, com as nossas 15 mil peças da nossa reserva técnica. E com isso a gente busca também atrair as pessoas que nos visitam, já que as outras exposições são permanentes. Nós temos ainda um espaço dedicado às crianças, para que as crianças que nos visitam, elas tenham um projeto interativo. O Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana podem, hoje, ser considerados inigualáveis no mundo por guardar um valioso acervo e estar dentro de uma edificação histórica e fazer parte do cenário de Copacabana. O Forte de Copacabana está aberto à visitação de terça a domingo, de 10 da manhã às 7h30 da noite. Os ingressos custam R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia a entrada. E nas terças-feiras, a entrada é de graça.